Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrônica O Benevaldo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a testar diodo zene, tá certo pessoal? Sim, eu vou mostrar para vocês a forma como eu faço para testar esse diodo, tá certo? Pode ser que cada técnica tenha a sua forma de testar, tem outros métodos para fazer os testes, mas no meu caso aqui eu tenho a minha forma, na verdade eu tenho um teste mais ou menos de duas maneiras aqui né, os diodos zene, então vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo e peço a você que se você gostar do vídeo aí deixa o like, tá certo? deixa o joinha aí para ajudar o canal, tá certo? Eu vou estar mostrando agora para vocês, esse diodo aqui é 9V1, né? tem aqui outros valores também ó, 6V8, 4V7, 5V6 e 3V3, né? Então pessoal, usando o multímetro analógico, eu sempre gosto desse multímetro para fazer testes em alguns componentes, tem alguns momentos que o digital é melhor, já em outros o analógico é melhor, né? Então é o seguinte, no primeiro teste, no diodo por exemplo, peguei aqui o diodo de 9V1, o que que acontece? Esse diodo tem a marcaçãozinha preta aqui, certo? E esse lado aqui é o catodo do diodo, que é o anodo, que é o catodo, aí o que que acontece? A gente sabe que, pegando o multímetro analógico, aqui na escala de x1, né? Ele vai conduzir, né? Mais ou menos até por ali assim, não é um curto, né? Não é um curto assim, como você pode ver assim, um curto seria assim, né? Se encostar nas duas ponteiras no outro, nesse caso é assim ó, ele dá essa certa resistência né? Que no multímetro digital ele vai marcar ali uma certa resistência, né? Então nesse caso, esses diodos aqui, esses pequenininhos aqui, o que que acontece? Nele aqui, se você olhar aqui com uma lupa, né? Que é melhor de olhar, de ver a numeração dele, você vai ver, né? Vai ter escrito aqui o valor dele Aí o que que acontece? Como eu falei pra vocês assim, eu vou até ali Se você inverter, né? Colocar a ponteira preta aqui pro lado da marcaçãozinha aqui Nessa escala, né? Ele não vai dar nada Só que se você colocar Isso, lembrando que o diodo tá bom Né? Se você colocar na X10K Que é a escala mais sensível Aí você vai ver ali Ele vai ter uma certa resistênciazinha ali, ó Ele tem uma certa resistência Né? O que que acontece? Na X10K, você não consegue, né? Ver essa resistência só pro outro lado Já pra esse lado aqui, como é a mínima resistência Ele só dá esse Ele só conduz esse pouquinho aqui Essa condução aqui Pra esse lado vai depender do Do valor do diodo Tá certo? Por exemplo Como eu me baseio mais ou menos, né? Eu sei que esse mais ou menos de 9 volts aqui Ele vai conduzir só esse pouquinho aí A fuga dele vai ser só isso Né? Agora vamos ver a diferença Se eu colocar um É... Vamos colocar aqui Pronto 4V7 Vamos colocar aqui o 4V7 Pra vocês verem que a fuga já é um pouco maior Ó Peguei aqui o 4V7 É aquele mesmo esquema Né? Se eu colocar aqui a vermelha A ponteira vermelha No preto Né? Isso falando do Analógico ali Do multímetro analógico Que ela vai conduzir muito aqui, né? É... Na verdade aqui é porque... Pronto Ó Na X1, né? O mesmo esquema do outro Vai conduzir esse tanto Quando eu coloco lá na X10K Que é a mais sensível Né? E colocando aqui o ponteiro aqui na preta No lado preto Ponteira preta aqui do lado da marcação E no outro lado Vocês veem que a fuga é maior Tá vendo? Um pouquinho maior Ó, então... Eu já consigo me basear mais ou menos assim Pra fazer o teste com esse... Com esse multímetro na escala de resistência Né? Aí, por exemplo Vamos supor que eu fosse testar esse mesmo diodo aqui Mesmo sendo 4V7 Eu sei que ele tem que dar mais ou menos nessa resistência Mas se eu fosse diminuindo aqui a escala Né? Porque a medida que eu vou diminuindo a escala Ele vai diminuindo a fugazinha ali Mas vamos supor que eu... Mesmo diminuindo ali a... Mesmo baixando aqui a... A escala Se essa fuga Continuasse Né? Se ele estivesse dando muita fuga mesmo Aí pro outro lado aqui Né? No caso Tivesse por dois lados Aí eu já ia ver que o... Diodo está em curto Né? Já ia ver que o diodo está em curto Se ele estivesse dando uma fuga É... Fora do... Do... Do que eu sou acostumado Né? Porque isso a gente vai Adquirindo aí com... Com a prática Né? No caso eu já sei que... Mais ou menos o tanto de fuga Que tem que dar Né? Medindo aqui na... No multímetro analógico Se eu visse que a fuga Estava muito grande Ele já tinha a possibilidade De estar com defeito E essa é uma maneira Que tem de testar A outra é mais exata A outra é melhor ainda Que eu vou mostrar pra vocês Então se você ainda não foi inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder o próximo vídeo Né? Essa é só uma delas Mas... Que não é 100% Mas dá pra você ter uma noção Né? Assim como eu falei Quanto o valor mais alto Mais a fuga Né? Mais a fuga vai ser... Menor Não como é Pronto X10K É... Ponteira vermelha Desse lado aqui, né? E a preta Pra cá Que é o lado que não... Não... Que no diodo normal Né? No retificador normal Ou no... N4148 Né? Não é pra conduzir pra esse lado Só que no diodo Zen aqui Nesse caso O diodo Zen aqui Ele conduz Né? Esse aqui conduz esse tanto Porque Tá se tratando de um 4,7 volts Né? Aí vamos supor Que eu colocasse um 3 3V3 Pra vocês verem A fuga é maior ainda Ó Se eu colocasse aqui um 3V3 Talvez a fuga seria bem maior Ó Já vai até mais Já vai até mais o final Tá vendo? E assim por diante É... Só que tem um detalhe aqui Eu queria mostrar pra vocês aqui É que Esse diodo Esse diodo Ser diodos em maiores aqui Tipo de 1W Né? Acho que aqui é mais ou menos 1W Se eu não me engano Ele Não vem Marcando O valor Né? O valor dele mesmo Ele é Ele vem com a numeração Que eu não sei agora Da corada aqui Né? Ele vem com uma Com uma certa numeração Né? Que A gente consegue Né? Saber qual é o valor dele Né? Qual é o valor dele Aí pessoal Agora vamos pro outro método Né? De teste Que é bem mais legal Né? Aí nesse outro teste Você vai poder tá usando O multímetro O multímetro digital Ele aí já vai ser melhor Porque você vai medir Você já vai ter O valor mesmo Do diodo aqui Né? Como é que você vai fazer isso? Pra você saber Por favor Se inscreva no canal Ative o sininho E até breve Com o vídeo 2 Valeu Tchau 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 Tchau